Muito bom dia pessoal, boa tarde e noite, dependendo do momento que você me assiste, eu sou Bruno Mazone, seja bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, o vídeo de hoje é o primeiro vídeo da WEG do ano. Então o meu intuito aqui é mostrar para vocês algumas razões pelas quais é interessante investir na WEG em 2022, foi interessante investir nos anos anteriores, talvez sempre seja, porque ela é uma empresa que tem dentre as suas principais virtudes, não está tão conectada com o risco Brasil, seja inflação, seja selic, seja político. Eu vou falar alguns porquês para vocês, mas esse vídeo aqui vai ser o pontapé inicial do acompanhamento da WEG no ano, eu que posto a cada 10 dias sobre a WEG. Então o protagonista, WEG, cenário base para o ano pessoal e também a agenda de dividendos sempre na descrição para vocês, além de todas as carteiras já atualizadas com aquele descontão Prime aqui na descrição. Bom pessoal, WEG Futebol Clube é o protagonista, eu vou deixar sempre aqui a agenda data base semanal, que por hora está só Itaúsa aí pessoal, estou bolando uma imagenzinha bonitinha, uma arte bonitinha para vocês. Então aqui nessa introdução dos meus vídeos sempre vai ter a agenda, então você pode ficar tranquilo independente do ativo que eu falar aqui, se você clicar no vídeo você pelo menos vai saber a agenda data base, que é a mais importante da semana atualizada. Bom, disclaimer passado pessoal, a gente vai falar hoje sobre a WEG enquanto eu preparo aqui os meus slides, vamos a ela. Eu sempre vou trazer esses slides aqui para comentar e justificar a primeira vantagem de se investir na WEG se você é um investidor iniciante na Bolsa de Valores em 2022. Por exemplo, trader sempre bom porque tem volatilidade, mas investidor também me parece o ano de 2022, pessoal, um ano interessante. E eu vou trazer a parte macro aqui do que é interessante. Bom, quais são os produtos e serviços e os mercados de atuação da WEG? De uma maneira resumida, pessoal, ela vai estar ali principalmente hoje dentro do mercado fornecendo produtos para o mercado de energia e geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então pense em 2022 em algum setor que está menos exposto à variação da pujança, crescimento econômico, menos exposto à variação da Selic e se beneficia da inflação, principalmente da variação, principalmente da inflação. Então esse é o setor elétrico e se você é uma indústria que produz produtos, máquinas e equipamentos para esse setor, pois bem, para esse segmento, pois bem, você está ali com os contratos bem estabelecidos porque há dentro desse setor a utilidade pública. Então você tem um cliente que está inserido em utilidade pública, faça chuva, literalmente, ou faça sol, esse cliente vai precisar dos seus equipamentos, das suas ferramentas. É o que a WEG faz, desde motores, transformadores, geradores, quadros elétricos, componentes elétricos, alternadores de velocidade, geração de energia, subestações e automação industrial. São as principais indústrias que vão estar conectadas ali com a WEG, além de os seus serviços e, pessoal, mercado externo. Eu trago para vocês aqui em alguns vídeos de fundamento, vou tentar deixar aqui embaixo na descrição um vídeo completo, no roteiro eu deixo um vídeo completo da WEG que eu fiz recentemente, para vocês entenderem quais são os segmentos de mercado e a sua participação. Mas, de maneira resumida, eu trago aqui um slidezinho que dá até para eu aumentar o zoom aqui para vocês. Legal. Então, dentre as suas fontes de receita de 2021, 2020, perdão, 2021 ainda não foi fechado, então em janeiro agora tem o quarto TRI e aí eu vou trazer atualizado para vocês esse quadrante. Mas equipamentos eletrônicos industriais fazem parte de 54%, 52%, perdão, da sua fonte de receita, certo? Já o setor de energia, geração de energia, transmissão e distribuição, 34%, tá, pessoal? Desses equipamentos eletrônicos industriais, muito mercado externo, muita capilaridade em dólar. Então, você se protege ainda mais do risco ou da volatilidade Brasil ou da dependência econômica de crescimento econômico brasileiro. Quando ela vem para o Brasil, que está no setor de energia elétrica, pessoal, utilidade pública. Então, ali a gente não tem muito o que esperar volatilidade ou falta de demanda, porque a utilidade pública consistentemente tem manutenções e consistentemente precisa estar renovando os seus equipamentos e produtos. Lembrando, muitos leilões estão sendo feitos, principalmente no setor de transmissão, tá? Então, se o mercado de energia está sendo privatizado, se espera mais investimento. Se espera mais investimento, WEG vendendo mais, tá? A WEG está muito bem posicionada, motores comerciais e appliance 8,9%, tintas e vernizes 4,2%. Pessoal, a WEG não dá para ser considerada uma empresa tech de tecnologia, mas é uma indústria muito atualizada, tá? E é uma companhia que quer dominar ali diversos setores diferentes, tá? Então, dentro desses, os quatro principais estão na telinha e eu destaco esses equipamentos eletroeletrônicos industriais. Se você for cliente da WEG, deixe nos comentários, tá? Quais são esses principais produtos. E energia, geração, transmissão e distribuição. Toda a cadeia da indústria energética, principalmente de energia, tá? A que distribui aqui para nossas cidades, ela está conectada. Então, seria ali uma razão ou duas ou três, de repente, para você investir na WEG, iniciante na bolsa ou já maduro na bolsa, tá? Em 2022, porque você sai um pouquinho do contexto Brasil, tá? E vende no exterior, com boa participação, inclusive. No vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, tem toda essa participação. E quando vem para o Brasil, você está inserido aí num setor, tirando tintas e vernizes, né? Você está inserido num setor que mais ou menos não tem muita volatilidade de demanda, tá? Mantenha uma demanda ali bem monótoma, o que é importante para a companhia, tá? Legal, a saúde financeira, pessoal, show de bola, talvez uma das melhores empresas, se não a melhor empresa em indústria, com certeza, da bolsa, tá? Teve ali um momento muito importante e até peculiar, né? Quando o Brasil estava capengando ali entre 2013 e 2014, a WEG foi muito bem, tá? Em fundamentos e depois o preço acompanha, tá? A gente vê em 2015, 2016 e 2017, crescimento da WEG muito importante e isso se manteve até o momento atual. Peculiar do momento atual 2021 barra 2022, pessoal. Pensem que em 2020, muito do que foi produzido o estoque de 2020 era de 2019 e 2018, com inflação baixa, tá? Selic caindo, custo de produção até que bacana, tá? Quando entrou a crise 2020, as empresas, as indústrias que tinham estoque, conseguiram repassar esse estoque a um preço com a inflação embutido e aumentaram a sua margem. 2020 e vamos pôr aí comecinho de 2021 máximo. Na virada do segundo semestre de 2021, pessoal, foi o contrário. As indústrias e as companhias já tiveram que produzir, seja lá qual for o produto, com a inflação embutida, com o aumento do CD embutido, com o custo de capital embutido, crédito e tudo mais, tá? E agora nós temos uma realidade que a inflação faz mal para essas empresas, porque o estoque já foi consumido de custo abaixo do custo atual, por exemplo. Então é importante colocar aqui que alguns contratos da WEG, por exemplo, e de diversas outras companhias, foram feitos pré-2021, tá? E ela não consegue repassar esse preço da inflação que vem subindo constantemente. Então ela perde margem. Então a WEG deve perder um pouquinho de margem em 2022. Natural, o que ganhou aqui, que vocês estão vendo, 16%, tá? Em 2021, deve perder em 2022, justamente porque a produção agora já está embutida toda essa inflação e às vezes o contrato não permite reajuste, ou pelo menos o reajuste tão forte como foi, por exemplo, o reajuste do IPCA, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Se nós tivermos persistentemente o aumento da inflação, agora, eu acho que já em 2022, vai fazer o efeito contrário para as indústrias, tá? Porque o estoque já foi consumido da produtividade, produção a custo de capital menor, tá? Então só isso tem que colocar em mente, mas é um problema sistêmico, tá? Pode ser uma das razões pelas quais a WEG está caindo também, certo? A dívida versus receita, pessoal, aqui a receita, por que ela é tão benquista pelo mercado? Então vejam que a dívida toma um tombo em 2015, enquanto a receita nunca tomou tombo. Nunca, em nenhum momento. Então a dívida aqui em 2015, especificamente, vocês estão vendo aqui embaixo, deixa eu dar um zoom, tá? Cai, começa a cair, certo? Enquanto a sua receita, bão, subindo. Então, ótima gestão aqui explicada em um único gráfico, receita líquida versus dívida líquida, tá? Lucro versus cotação. Então, pela primeira vez aqui, desde 2018, pessoal, nós começamos a ter a cotação cruzando, né? Nesse gráfico aqui ilustrativo, tá? Não serve para tomar decisão por si só, mas pelo menos no momento dá para se ter uma noção. Então, pela primeira vez em 2021, a gente cruza, a cotação cruza para baixo em relação ao lucro. O lucro continua crescendo, a cotação agora começa a cair. Então, talvez seja interessante mais uma razão aí em 2022, sendo um ano específico para investimento na WEG. Pode ser, o que vocês acham? Deixem nos comentários aqui, dê uma pausa no vídeo e fale assim, pô, WEG é interessante sempre ou só agora ela entra no seu desconto. Eu vou mostrar nos próximos slides, pessoal, puxar mais sardinha para ela. Então, esse aqui é o Royce, porque eu gosto do Royce em indústria e na maior parte das companhias tirando o setor financeiro, tá? Porque ele engloba a dívida, tá? Como a WEG não tem dívida, tá? O Royce vai ser muito parecido ali com o Royce, mas ele é o retorno sobre o capital de terceiros. É importante, capital nosso, inclusive de acionistas. Eu não sou acionista, mas de repente posso ser em 2022, estou de olho, tá? Mas é um Royce, cara, é um retorno, pessoal, anualizado, é acima de 20%, tá? Deve cair em 2022 justamente por essa perda de eficiência da companhia, porque as margens devem ser comprimidas, porque o macro nosso, e é isso que faz preço na bolsa, pessoal, é isso que faz fluxo financeiro, melhor dizendo, e depois tendência e preço, o macro nosso está arranhado e arranhado por um período já alongado. Estamos aí há um ano, ou praticamente muito próximo de um ano, tá? Vamos por aí oito meses de inflação alta, tá? Inflação já pegando e subindo. O problema é a progressão dessa inflação. Então, resultados a resultados, a gente vai esperar ali um certo mau humor. Se ela conseguir repassar esse preço, algumas indústrias têm mais facilidade, principalmente alimentos básicos, é mais fácil repassar preço, mas a WEG acho difícil conseguir repassar. Então, ela deve perder um pouquinho esse Royce em um momento oportuno, o que pode transformar 2022 em um belíssimo ano de acumulação, tá? Bom, aqui termino a parte de qualidade da WEG, né? E os seus indicadores de rentabilidade e performance. Agora eu vou para o barato, né? Então, a WEG, pessoal, quando faz o turnaround de preços, tá? O de fundamento sempre foi legal, mas depois ela começa a ter também a expectativa de ação de crescimento a partir de 2015. Vamos lá. A gente tem uma boa média aqui do seu PL entre 25 e 35 vezes lucro, tá? Por bom tempo ali ela passou entre esses dois PLs, tá? De 2012, tá? A 2018, ela passou, são seis anos aí, de equilíbrio de preço-lucro, ou seja, não conseguindo ir abaixo dos 20 e também não conseguindo subir nos 35. Vamos pôr aí 25, 35, uma boa margem. Estamos a 40 hoje, tá? Então, se você for caprichoso, ainda falta um descontinho a mais, tá? No PL para você falar assim, caramba, estamos ali realmente em um bom timing para a WEG, tá? Isso é uma curiosidade, mas é um indicador que muita gente olha, tá? Retorno agora, pessoal, curiosidade. Então, nos últimos cinco anos, agora passando um pouco de 2020, alargando um pouquinho, tá? Se você investiu R$1.000 na WEG, tá? Há cinco anos atrás, falo com vocês aí, dia 13 de janeiro, você teria R$5.770 hoje, tá? No small, né? No índice de small caps, R$2.000. No dividendos, R$1.800. No Ibovespa, R$1.600, R$1.700. No IFIX, R$1.500. E no IVVB11, R$3.850. Ou seja, a WEG bate todos os ETFs, tá? Então, teria aqui o último motivo pelo qual ela pode ser um investimento interessante, porque você que é iniciante, muito bom investir em ETF. Mas não seja o seu portfólio inteiro. Acho que você tem que fazer um stock picking, porque está aqui o motivo, né? Stock picking pode trazer a sua liberdade financeira de 30 anos de investimento para 15, para 10, porque uma ação específica pode subir 5.000%, enquanto os ETFs devem ter aquela boa e velha 10%, em anos ruins até um pouquinho negativo, em anos muito bons 15% a 18%, as ações podem subir de 100% e ir muito mais além disso. Eu acho que vocês aqui sabem. Então, a WEG, pessoal, quadrante aqui, representa muito, um investimento muito mais rentável até, inclusive, brincando com as minhas telinhas aqui, essa é melhor, né? Então, a WEG foi muito boa, foi muito boa de rentabilidade. Pessoal, passando agora para gráfico, tá? Vamos lá para a parte técnica. Eu gosto de parte técnica, então vocês sempre vão ver aqui, que é, inclusive, tem carteira de trading para vocês acompanharem semanal. Eu gosto muito que é o trade de 5 dias, o link vai estar na descrição para vocês. Uma proteção para 2022, sem dúvida nenhuma. Então, a WEG, o que eu estou esperando, pessoal, não sei se vai casar com os 25PL, 35 de PL lá, mas eu estou esperando esse movimento para ela, tá? E venho comentando com vocês. Momento atual, e foi assim em dezembro, e continua sendo em janeiro, pessoal, se abrirmos aqui hoje acima, né? De suporte nessa região. Então, eu venho falando para vocês desde maio, tá? Foi um suporte que performou durante o ano inteiro, vai quase o ano inteiro, certo? Eu tenho a expectativa que a gente vai ter uma compressãozinha de margem, que vai ter um resultado que não vai ser, vai ser ótimo e exuberante, mas o mercado vai estar com o macro na cabeça, então fundamentos vão fazer menos sentido esse ano, é mais inflação, selic, inflação, selic, tá? E depois um pouquinho de eleições, mas eu espero a WEG ir um pouquinho mais abaixo, tá? Não tenho a expectativa como cenário base para o primeiro semestre, pessoal, aqui dos 22, tá? Eu estou muito mais nessa região aqui, ó, dos 28, 70, certo? Mas são os três pontos, ou as três faixas de preço, onde a WEG, para mim, é oportunidade. Por mais que vai dar azia, para quem comprou lá nos 40, aqui, para mim, são os três pontos de oportunidade. Estou de olho no lucro-cotação, estou de olho no preço-lucro, estou de olho em todos os releases, sempre vou trazer para vocês, mas é um ano que eu espero muito mais lateralização, barra queda, tá? Queda para as ações que subiram muito, o caso da WEG é uma delas, tá? Então, mesmo com os fundamentos interessantes, pessoal, pode ser o estresse maior, 22 e 26, 22, 8, 9, o mais provável, meu cenário base, 28, 70, tá? Sendo aqui um próximo, uma próxima pernadinha para baixo, tá? Então, aqui estão os descontos da WEG, está muito próximo de atingir um deles, tá? Preço-teto, pessoal, eu acho que vai ser, tá? Essa faixa aqui, vou pôr de amarelo para vocês, para 2022. Acho que aqui até é oportunidade de venda, porque eu acredito em um ano de 2022, para as ações que estiveram a boa performance, lateral, tá? Não imagino 2022 tendo tendência. Então, mesmo que romper para baixo, deve voltar. Mesmo que romper para cima, deve voltar, e a gente vai terminar o ano aqui num baita de um retângulo. Está muito parecido com o que a WEG está fazendo agora, tá? Desde setembro, para dizer, desde janeiro, de setembro a janeiro de 2020, 2021, a gente marcou mínima e máxima do retângulo, tá? Então, eu acredito numa manutenção de um retângulo, só que para 2022, tá? Esse retângulo pode ficar um pouquinho para baixo, tá? Ou seja, a gente pode traçar um retângulo aqui. Certo? Vai continuar sendo retângulo, e não um zigue-zague comprador ou vendedor, mas um pouquinho mais depreciado, tá? Porque eu acho que o dinheiro mundial vai olhar para todos os ativos, e talvez Brasil, tá? Não seja ali o principal deles, pelo ano eleitoral, e o macro ainda deteriorado. Certo, pessoal? Dei minha opinião para vocês sobre a WEG, deixe nos comentários quais são as suas links, todos na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.